Tá bom! Feito! Eu quero uma minhoca! Ah, eu quero este! Essa aqui... Essa aqui é a tripa do João Paulo Essa aqui é a tripa do João Paulo A minhoca do João Paulo Melequecemos com a minhoca Desaparecemos a minhoca com a minhoca Só uma metade Ah, não vale! É horrível isso! É azedo! É azedo! É azedo! Olha a minhoca! Tá aqui a minhoca na cara dele Olha a língua do saco Não! É só para a língua do saco...